Eu não vivo mais pensando que as coisas tem que ser assim Pra tudo existe solução, não faça nada E vão a fazer, pode estar ruim, mas sempre se tem opção A escolha é você quem faz e vem sorrindo ou não E que se foda, eu sou assim a vida toda Pra ser feliz Viva do jeito que quiser, os outros que se fodam se querem falar mal de você Eu fumo, bebo e não tô nem pra você Sempre fiz o que quis e o que quero fazer E que se foda, eu sou assim a vida toda Pra ser feliz E que se foda, eu sou assim a vida toda Pra ser feliz E que se foda, eu sou assim a vida toda E que se foda, eu sou assim a vida toda E que se foda, eu sou assim a vida toda E que se foda, eu sou assim a vida toda